A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no livro de Lucas, capítulo de número 5 e versículo de número 3 que diz assim Entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que eu afastasse um pouco da praia e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao lago e lança-lhe as redes para pescar. Respondeu-lhe, Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, que Jesus lança uma palavra sobre a vida de Pedro e Pedro obedece, aleluia. Você crê que Jesus está lançando uma palavra hoje sobre a tua vida? Sobre essa causa que você precisa de uma solução, de uma resposta? Talvez você entrou aqui como Pedro dizendo, eu já estou lavando as redes para desistir, abaixo tu decanta. Ei, é muita coisa para essa bênção chegar. É muita coisa para essa vitória chegar. É muito levante para que esse milagre aconteça. Se o Céus me trouxe aqui para te dizer, não lava a rede, abaixo tu decanta, abaia. Agora não, porque tu ainda vai pescar. Porque, abaixo tu decanta, abaia, haverá pesca e será maravilhosa. Eu não sei qual resposta você precisa, mas o Céus está dizendo, essa pesca maravilhosa, Pedro, está chegando para a tua mão. Não é tempo, ramando, orejá, tu decanta, de desistir. Não é tempo de retrocesso, mas é tempo de agradecer, de engrandecer o nome do Senhor. Porque milagres grandes estão chegando para a palma da tua mão. Eu vejo a palavra apressa. E Deus diz, eu me apresso em fazer esse milagre. Eu me apresso em entregar essa resposta. Eu me apresso em entregar aquilo que você precisa. Ramanda, canta, arastu, rabai. Se prepare para uma mudança de vida, você crê? Se prepare para uma mudança de história. Se prepare para uma mudança de cenário. Deus vai mudar tudo aí. Ramanda, canta, arastu, eu sinto a autoridade dos céus. E os céus estão dizendo, é uma mudança. É uma mudança tão grande. E será de repente. Tu está pensando que vai demorar anos para acontecer. Mas Jesus chega hoje no teu cenário e lança uma palavra. Jesus lançou uma palavra sobre a embarcação de Pedro. Sobre o barco, sobre a vida de Pedro. Ele disse, Pedro, pega o barco, aleluia. Faze-te ao lago e lança as redes para pescar. Pega a tua rede de novo. Pega o barco. E vai para o mesmo lugar onde você foi. Frustrado porque eu vou te honrar. E Deus está dizendo, eu vou te honrar. Eu vou te abençoar. Eu vou entregar na tua mão aquilo que você precisa. Será maior do que você pensa e imagina ou até mesmo sonha. É tempo de pesca. É tempo de marabai-charabasto. Ei, é tempo de maravilha. É tempo de sinais. É tempo de prodígios. Deus vai alegrar o teu coração da maneira que só Ele sabe alegrar. Ele está dizendo para você. Chega de ser frustrado. Chega de ser frustrada. Eu sei o quanto você, aleluia. Já lançou a rede e não deu certo. É por isso que você entrou aqui pensando até em desistir. Mas o Céus me trouxe aqui para te dizer, não desiste agora não. Porque a pesca maravilhosa está chegando. A melhor pesca da tua vida é chegada. E tu vai agradecer ao Senhor por não ter desistido. Tu vai agradecer ao Senhor porque só Ele poderá fazer esse milagre na tua vida. Tu saberás que não foi homem. Rabastro decantra vai mais que foi o Senhor. Pedro tinha certeza e convicção de que aquela pesca veio dos céus. E aí quando Pedro chega perto de Jesus, ele se prostra. E diz, afasta-te de mim. Rabastro decanta porque eu sou pecador. Aparta-te, Senhor, de minha vida porque eu sou falho. Eu sou imperfeito e o Senhor é santo. A vista da pesca que ele fez, a Bíblia diz. Rabastro decanta que o temor se apoderou dele. E o Céus está dizendo, Raidecanta lamandore rastui. Ai, darabai. Aquilo que Deus vai fazer será tão grande que o temor vai se apoderar de você. Você vai sentir temor dentro do teu coração. E você vai dizer, Deus, o Senhor é muito santo. Deus, o Senhor é muito justo. O Senhor é muito perfeito. O Senhor é muito fiel. Eu estou até com medo. Aleluia, porque eu sou tão falho. Eu sou tão imperfeito. E o Senhor está dizendo, pois é. Eu escolhi a tua vida para manifestar a minha glória. Tu não vai morrer, não. Tu lembra? Aleluia. De quando o marido da mãe de Sansão, quando Manoá estava ali, que o anjo falou tudo para ele. Ele disse o quê? Eu vi o Senhor, eu vou morrer. Ele ficou com medo. Aleluia. Mas a mulher de Manoá disse para ele, se o Senhor quisesse matar, a gente não revelaria tudo isso. E o Senhor está dizendo, não pense que quando a bênção chegar, tu vai morrer. Porque vai ser tanta vitória, vai ser tanta alegria, que você vai dizer, meu Deus, será que o Senhor já vai me levar? Será que o Senhor já vai me recolher? E o Senhor está dizendo, não. Se eu quisesse te recolher, eu não te daria tanta bênção, que eu vou te entregar. Eu não te revelaria tantas coisas, que eu te revelei. Eu quero glorificar o meu nome na tua vida, na tua embarcação. Não é tempo de morte, é tempo de vida. Você vai alegrar muito teu coração. Haverá uma pesca que você nem mais pensa, nem mais sonha, chegando para a palma da tua mão. Que Deus te abençoe.